Música Ai gente, tá muito frio, tem muito sol, mas tá frio Alguém me explica o que tá acontecendo Eu vou mostrar meu look número 6 Tô tentando me arrumar um pouco mais Coloquei a calça preta, mais de Crocs, que hoje tem cirurgia Mas meu look mais arrumadinho, né gente Mereço, né, me arrumar Ai, coloquei uma presilha no cabelo Olha, minha presilha que bonitinho Ficou fofo, né O nariz veio igual, 35 locos num dia Acordamos com 15 graus e agora está 30 Gente, fiz um roxo no coração ontem aqui, ó, bem no pescoço Tô com a minha cara mesmo, né Minha máscara daqui, que susto Gente, eu tô esquecendo tudo pra trás Só com uma coisa vinha no cabelo O cara vai perder meu cabelo dando com esse negócio Olha a situação no cabelo da menina Gente, o que acontece? Eu meia super cedo, as meninas ficaram com as cirurgias da manhã E eu fiquei com a cirurgia da tarde Então eu vim pra casa e fiquei estudando até agora E agora eu tô montando lá no meu cabelo Tá só por Deus, tá bonitinho Mas tá meio balançado, precisa dar uma ajeitada, né Oi Oi Ontem foi crossfit, né pai Foi crossfit E hoje Academia Musculação Bora, né papi É pessoal, eu não ia entrar em nenhuma cirurgia hoje Mas surgiu um encaixe Então Bora Pra Cixi Amados, tô chegando em casa agora Era pra ser uma hora e meia, duas horas de cirurgia Durou quatro horas e meia Tinha, tava bem difícil o acesso Era uma cirurgia simples Tipo, depois que a gente conseguiu chegar onde a gente precisava Foi o tempo que era pra ser Mas pra chegar Como o paciente tinha muita cirurgia prévia Tava tudo aderido, cheio de briga Cheio de coisa Enfim Aí Cheguei em casa agora Era pra ter tido a tarde livre E não deu Ai, eu tô acabada Eu ia estudar, ia fazer um monte de coisa Acabou o meu planejamento Fazer o que, né No estado A blusa era pra estar dentro da calça Eu saí correndo do hospital Ficou assim, ó Errado Mas o Luquinho tá fofo, né Ó Bom dia Bom, gente Mais uma semana começando um pouquinho antes Hoje é dia de prova Novamente É... Hoje eu vou fazer a prova da UFSC Do Hospital Universitário da UFSC É... E eu acho que vai ser uma prova Que eu não irei tão bem Pelo estilo de prova Eu resolvi uma prova Fiz algumas revisões E cheguei a essa conclusão Mas a gente nunca sabe, né Tem que fazer a prova pra saber Outra coisa Eu tô indo fazer um treininho Pra ativar o cérebro Isso faz muita diferença Existem vários estudos comprovando, né Essa melhora do desempenho cognitivo Pós-atividade física Principalmente atividade física de endurance Atividade aeróbica Então eu tô indo Eu vou com meu pai Depois já vou tomar um banho Me arrumar E vazar pra Floripa E... Depois na volta Eu vou passar no hot light Tão se arrumar Mas enfim Isso é outra... Outra coisa Gente Tão no baixinho Porque... Tô mal Mas achei que... Fui errado Tomei até remédio no hospital hoje Mas... Vim pra casa Descansei um pouco Mas eu tenho que voltar Pra um ambulatório Que vai ter... É... Não tô querendo ensar As meninas não Tive prova ontem, né Como eu contei pra vocês Lá em Floripa A prova pra mim Tava muito difícil Eu realmente Não tô preparada Pro tipo de prova Que foi Com muita decoreba Dosagem, etc Vou mostrar Aproveitar pra mostrar Meu lookinho de hoje Pra vocês Essa blusinha da minha marca Ó Tem até minha lookinho aqui Então quem gostar Se liga lá no site Tem aqui na descrição Enfim, após esse marketing Nem buscou Pro meu marketing Por favor Enfim, né Não estava assim Não deu tudo Ai, meu Deus Gente, acho que eu esqueci A chave do carro Esqueci Vou ter que voltar a buscar E aí foi meio malzinho Assim na prova Mas acontece Não dá pra ir bem Um turno Como a gente gostaria Aí cheguei muito tarde Em casa ontem Por conta disso Fiquei daí Até chegar aqui Floripa Cheguei aqui e tal Enfim Ai, tô Fiquei com enxaqueca Acordei mal Oi, pessoal Ontem Acoreci, né Mas não sabia Não tive nada demais Só visita ambulatória E eu tratava mal ainda Ainda não estou 100% Mas estou melhorando Aos poucos É Eu até ia ter também Quando eu tô muito mal Eu sinto Sei lá Muita coisa Na cabeça Acabou não gravando muito Mas vamos tentar Mostrar um pouquinho Mais de hoje De amanhã Pra completar Esse vlog, né Eu sei que vocês gostam Hoje estou de All Jeans Ontem também estava Com um lookinho fofo Se eu lembrar Vou colocar a fotinho Pra vocês Se não é só me seguir Lá no Instagram Eu posto meus looks Todos os dias Explora Continua sumindo, né Os dias tem sido Montanhas rostas De emoções Daí eu acabo não conversando Muito com vocês Deixa eu aproveitar Mostrando o lookinho Tudo bem? Comfortável hoje Mas enfim Ontem eu acabo dando Meio que um rolo Com as cirurgias E tal Mas no fim Deu tudo certo Hoje é meu dia De ficar nas cirurgias Então eu vou ficar O dia inteiro Em cirurgia Desde de amanhã Desde de amanhã Até de tarde Não sei muito Assim se eu vou conseguir Virar almoçar Assim o que eu vou conseguir Fazer Mas eu vou tentar É Se eu conseguir filmar Mais sininhas pra vocês Tentar Tá É Acho que isso É Muitas Muitas Mocidades Até o momento Oiê Então Já quei Deu Oito Dois Vias Em uma Gastrostomia Que é Colocar Tipo Sabe Quando tem A pessoa Usa um caninho No estômago Pra se alimentar É isso E agora Eu tô aqui Esperada Puxa Tô aqui Na salinha Vou ficar aqui Eu acho Vou aproveitar Esse tempo Pra estudar Mas aqui Tô Mais tranquila E saindo Já foram Praticamente Três horinhas Ali De cirurgia Mas É isso Deixa eu mostrar Meu roupinho De hoje Rapidão Pra vocês Com o jeans Mais ou menos Essa semana Tenizinho Com azul Também Bem fofinha Ela Com a saflé Pra vocês Pra ver Oi gente Tinha máscara Que tô aqui Tomando uma aguinha Tô aqui Tô aqui No departamento De ensino Hospital Pra dar uma estudada Hoje de manhã Passei visita Cheguei bem cedinho Consegui passar a visita Bem com calma Desprociência Foi super bom Principalmente porque A gente que eu tô acompanhando Ela tá tipo Asplantando Então foi bom Que eu consegui Ajudar ela Bastante Aí depois A gente teve Uma reunião online Que a gente tem Toda sexta-feira Discussão de casos Animagens de tomografia E depois Tivem visita A gente passou Beira Leito Com uma das Chefes A qual é o hospitalista Essas são realmente Algumas das tarefas Que a gente tem Pra fazer Além da cirurgia Além disso Tem também Os ambulatórios Aí agora Eu vim aqui estudar Pra esperar Pro ambulatório Que é às onze e meia E é isso Vou dar uma estudada Que faltam nove dias Pra prova que eu quero Pro hospital que eu quero Tô bem ansiosa Bem nervosa Tô uma Uma unça de emoções Tipo a pessoa Fala qualquer coisa Travessado pra mim Eu já dou uns berros E assim vai, né Mas estamos sobrevivendo Assim Pedindo desculpa depois Tchau Pior Tchau, tchau. Oi gente, vocês estão me vendo no futuro, tá? Eu só tô fazendo uma pausa aí no vlog porque eu percebi que eu acho que eu perdi uma parte, então eu vou explicar pra vocês o que aconteceu. No último dia que eu apareci ali de all jeans, eu levei um tombo na garagem do meu prédio, eu vim pra casa correndo pra almoçar pra poder voltar pro hospital e acabei tropeçando e caindo. E nisso eu luxei meu ombro de novo, quem aí acompanha os vlogs sabe que no meio do ano também isso aconteceu, então eu tive que recomeçar todo o meu processo de reabilitação e fui tirada do centro cirúrgico porque não tinha como trocar de roupa nem nada. Então, a partir desse ponto vocês vão me ver um tempo de tipói falando bastante sobre isso, mas eu não expliquei, então tá aí a explicação da Júlia do futuro. Beijo, segue o vlog. E aí, gente, tudo bem? Bom, acabei de almoçar, hoje já fui ver nossos pacientes, já vim pra casa, fui estudar um pouco, né, porque cheguei tarde em casa depois de ver todos os pacientes. Depois, daqui a pouco eu tô indo pro ambulatório, quero ver se vai dar tempo de eu ir no horto. Tem uma doguinha aqui pedindo pra descer da cama, mas a tia não tá com o braço só, então agora não dá. E aí, também tem o dermatô, ansiosíssima. Depois eu quero explicar pra vocês como é que eu tô estudando, porque eu vi muita diferença nos simulados depois que eu comecei a estudar assim, tá? Depois eu vou mostrar pra vocês. Hello! Já estou aqui esperando pra começar o ambulatório de tipóiinha que vocês ainda tinham me visto, porque a gente já me viu várias vezes, né? E isso... Vocês viram que eu não tô usando make? Porque tá muito ruim pra me maquiar. Eu sou de besta, mas demora, né, pra sair rápido de casa de manhã, não tô me maquiando. Ai, gente, então tô até sem filtro aqui pra mostrar pra vocês, contar as novidades do dia de hoje. Fui no orto começar a movimentar o braço, então ficar sem tipói em ambientes controlados, como a minha casa. E de tipói a flora pra proteção, né, do meu ombro. Mesmo esquema das outras reabilitações, que eu acho que eu comentei por aqui, ó, lá no YouTube. E quanto ao dermatologista, o que eu fiz? Retoquei meu botox, que eu também, pra quem acompanha lá no YouTube já sabe que eu faço botox há algum tempo. E fiz, não, refiz o preenchimento de olheiras, que também eu já fiz ano passado. Ano passado? Acho que foi ano passado. Também tem vídeo lá no canal contando todos os detalhes, como é que foi. E, olha, tá, tipo, quase não dá pra perceber que eu fui toda picada nessa região. Tá perfeito. Tô achando super engraçado que, tipo, eu tô super expansiva com o braço esquerdo. E eu fico, tipo, totalmente paralisada do lado direito, gente. É muito complexo, porque eu preciso começar a mexer o braço, mas eu sinto muita dor. Então, tô achando super engraçado que, tipo, eu tô super expansiva com o braço esquerdo. E eu fico, tipo, totalmente paralisada do lado direito, gente. É muito complexo, porque eu preciso começar a mexer o braço, mas eu sinto muita dor. Então, bom dia. E aí, esse barulhinho aí, ó, é a cafeteira, tá? Ah, tô aqui, tô com o café da manhã de todos os dias. Esse urutinho, sou viciado nele. Camidinho de metal. E bora. Ontem fiz os procedimentos, ó. Já dá pra ver bastante diferença quando faz assim, ó, que não tem mais aquele vínculo das olheiras. Sou apaixonada. A boca é minha. Eu até queria colocar os MLs com o sobrador, 4 ML, acho. Eu queria colocar na boca, mas minha mãe não deixou, não. Não ia fazer muita diferença, porque era o 4 ML, não é nada, mas eu queria. Minha mãe não deixou, porque, né, boca não temos. É isso aí. E aí, meu Deus do céu. Ó, daqui de agora dá pra ver um enxadinho, ó, nesse ângulo aqui de onde eu fui enchendo ontem. Bom, bem louca, né? Falei com vocês de manhã, sumi. Porque de manhã fiquei na função, no hospital. Vendo meus pacientes, com o bem do prontuário, pipipi, ambulatório. Ah, a tarde voltei pra casa, resolvi algumas coisas. Voltei pro hospital pra visita com o chefe, foi a tarde de hoje. Foi, inclusive, muito boa. Sério, não esperava. Foi muito legal, ele explicou muita coisa. É um chefe que é o nosso professor de técnica operatória na faculdade. Então, a gente já teve bastante contato com ele, né? E daí ele acaba sendo bem professor mesmo, tipo, explica tudo, é muito legal. Ah, aí passei numa operificadora, eu comprei um monte de comimentos gostosos. Porque minha prova é final de semana e eu não quero me estressar com passar, tipo, ficar passando vontade de comer alguma coisa ou qualquer outra coisa. Eu tô, tipo, 100% focada em fazer questão, estudar, fazer flashcard. É só o que eu tô fazendo, questão, flashcard. Se eu erro muito um tema, eu vou revisar ele. Mas, no geral, fazendo questão de flashcard. Tipo, eu tava fazendo as questões direto das provas na íntegra. Eu fiz quatro provas na íntegra. Porém, as questões aí não são comentadas, né? Aí eu tenho que ir atrás das respostas e tal. Ah, isso é ótimo, porque você estuda mais e tal. Sim, muito bom. Porém, demora mais. E como agora tá a supressão da prova, tipo, hoje é quinta, prova é domingo. Eu tô preferindo fazer pelos simulados personalizados aqui do aplicativo da MedCell, que tem no site também. E aí, as questões são todas comentadas. Aí eu não preciso, tipo, ir atrás. É super completinho. E fica muito bom. E é isso. Bora estudar. Então, pessoal, oi, tudo bom? Bom, último dia. Ficou aqui no hospital mostrar o painelzinho que eu amo de fundo aqui. Teve, passava visitar os pacientes, os dias de manhã, discussão de casa, agora é ambulatório. À tarde, tem mais um ambulatório. E aí, definitivamente, acabou o estado de cirurgia. É o The End final hoje. É isso aí, gente. Partiu o último ciclo do internato. Vocês estão entendendo isso?